E aí meus amores, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para um parque de diversões que tem aqui nos Estados Unidos e ele assim é espalhado pelos Estados Unidos inteiros. Tem aqui, tem em outra cidade ali, tem em todos os estados esse parque. A entrada dele no momento, que ainda não é alto verão, não é temporada, tá 30 dólares. Mas ele tem os memberships, que é quando você é membro do parque. E aí você tem várias coisas e vocês têm que entrar lá no site para dar uma olhada. O nome do parque é esse aqui, se vocês tiverem interesse entrem no site deles e olhem tudo certinho lá. A gente está indo agora e eu vou levar vocês comigo, conhecer um pouco de lá e ver como é que são as coisas. E é isso gente, vão comigo. Então essa aqui é a entrada, a gente estava na fila para mostrar a nossa reserva, porque está tendo que fazer reserva por causa de tudo que está acontecendo no mundo aí e precisa ter um certo número de pessoas. Essa próxima fila é para passar no detector de metais, para ver se a gente não tem na nossa bolsa, etc. E aqui é realmente a entrada do parque, ali a casinha Six Flags e ali a gente tem que mostrar o nosso ticket, não a reserva. Ali a gente tem que mostrar o celular com o nosso QR Code, ele escaneia e a gente consegue entrar de buenas. E essa entradinha é como na maioria dos outros parques aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, que eles vendem chaveirinhos, canecas do parque e todo esse tipo de coisa de lembrancinha mesmo aqui em uma lojinha. e tem de tudo, assim, presentinhos, ursinhos, maquininha de moeda própria do parque. E esse parque, assim também como todos os outros, ele tem um tema, e o tema deles são os heróis, os vilões, tipo Coringa, Mulher-Maravilha, Batman. Então cada brinquedo tem o nome de um desses aí. Gente, para a Maria eu estou no banheiro, desculpa esse barulho, mas eu acabei de chegar aqui no parque, a gente já passou ali para mostrar as reservas e agora a gente vai procurar os nossos amigos, que eu ainda não encontrei o resto do povo, e aí você vai ver para onde a gente vai, eu vou mostrando tudo para vocês. O primeiro brinquedo que a gente decidiu ir é Mulher-Maravilha, que é tipo um chicote mexicano que não estava tão cheio a fila. É muito bom. Não, a melhor parte é a fila. Desoi, Bia, desoi, senhor, desoi, Matheus. A Bia adora uma câmera, ela não pode ver uma câmera, que ela está assim, ó. Eu tenho que te mandar um vídeo dela causando o pessoal. Os bambu aqui respeitam a minha altura, entendeu? Respetou a minha altura, é nóis. Feliz Dia das Mães! Eu não sei, eu não fui ao meu. Eu não sei o que? Eu não sei o que? Eles vão cravar ainda. Tá com medo? Pai, Feliz Dia das Mães, fala. Feliz Dia das Mães! É a Cris, eu sinto no drama. Ah, não, eu também não tô cravando. É a Cris? Não, é porque eles vão cravar ainda, não é? É pedroso. Aí, travou, vê a Cris. Ó, gente, vai até lá em cima. É isso aí. Acabou que eu não tive coragem de gravar lá em cima, então eu só gravei na hora que tava descendo. Gente, me perdoem. A gente foi naquele ali. Ah, agora a gente vai no do Batman. Qual que é o do Batman, amiga? O Batman, a gente vai deitado. Vai deitado lá. Ai, teve vossa, mano. Olha, aquela que as perda não tá firmando. As perda o quê? As perda não tá firmando. É a primeira hora de gostar. É a primeira hora de gostar. Não é nessa fila, né? Não, mas aí eu vou trabalhando no mês. Ai, você vai deitar. Gente, essa volta da Rússia, ela vai deitada, tá? De ponta cabeça. As duas vezes. Uma hora de fila. E aqui do agosto, uma hora de fila. E no final, acabou sendo uma hora e meia de fila pra entrar nesse brinquedo. E ele é assim, ele deita. E você sobe e cai literalmente de ponta cabeça, gente. Mano, não valeu, amor. Espero. Achei amou. Não, 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 não. Esquece. Esquece, o bicho cai morreu. Esquece. A gente vai ter um problema com o looping. A gente vai esperar um pouco agora. Aqui pra gente melhorar. Aqui eu e a Bia estão meio... Aí depois a gente vai. Em outro. Agora são quatro da tarde. A gente ficou uma hora esperando aquela montanha russa. No parque todo tinha essas máquinas de bebida e de comida. E a gente estava numa área de descanso de máscara. Que tem na maioria dos lugares também. Que você pode tirar a sua máscara e respirar, né? A gente foi naquele... Não vale a pena. Não, foi legal. É só porque abaixou. Não, foi legal. Mas assim, uma fila que a gente ficou... Próxima caminhada. Um atempão pra... Tem uma descida, né? É, tipo... É parecido com o do Bás de Carreira. A gente tem, mas o Bás de Carreira tem 100 metros. A gente tem de pouco. Enfim. Gente, esse brinquedo aqui que a gente acabou de ir, como é que vocês chamam? Isso aí, ó. Eu chamo de Cabu. Eu chamo de elevador. Cabu chama de elevador, menos ela e ela. Chamo de Cabu. Vai caminhar no abirintite. Deixa aqui nos comentários se vocês chamam de Cabu ou elevador. Outro nome. Cabu. Cabu. Se vocês falarem Cabu, eu vou mandar um pix àquelas. A gente não vê quantos falarem. Nessa outra parte do parque, depois do brinquedo que a gente acabou de ir, são os brinquedos mais pra criança, que é no final do parque, né? Aí várias crianças indo nos brinquedos e também tinha vários lugares pra comer nessa parte do parque. Cabu. Meu Deus, você é a Mareça de Tik Tok? Meu Deus, eu sou a Mareça de Tik Tok. Mareça Jenayter? Mareça Jenayter? Mareça Jenayter? Do you know who? She's a Shinawa? Yes! Tiktoker! Mareça Jenayter. Oh, meu Deus. Mareça Jenayter. Can we check a picture? Check a picture? Cheese. Cheese. Yay. Cheese. Oh, Mareça, I love you so much. Oh, my God. Mareça, are you real? Oh, no. Did you actually reach half a million fours? Oh, meu Deus. Como você se sente de ser famosa? Como você se sente de ser famosa? Exhaustiva Exhaustiva E aí gente, eu apareci aqui com essa cara de derrote Derrote? Existe a palavra? Eu acho que eu acabei de inventar uma palavra Eu não gravei o caminho de volta, mas eu vou adicionar demais Eu gravei ali a série do parque E o que teve foi só a estrada Que são 40 minutos de volta, então não teve nada de Legal pra gravar pra vocês E não liga pra esse negócio dela aqui na parede Eu ainda vou tirar ele, tá? É que ele grudou junto com a tinta na parede E aí quando eu puxo, sai tudo Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like de vocês Se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos E me seguir nas redes sociais Que eu sempre tô avisando lá quando tem vídeo novo Então se vocês me seguirem lá, vocês vão saber Quando vai ter vídeo novo E é isso, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo